Um trabalho de realidade virtual liderado por pesquisadora da UFSM foi usado como prova durante um julgamento político na Argentina. Trata-se do El Campito, um dos maiores centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio utilizado na Argentina durante o período da ditadura cívico-militar. Nesse episódio do TV Campus Entrevista, a gente entende essa reconstrução e sua relevância para o julgamento de crimes políticos e tragédias. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Recebemos hoje a antropóloga Virginia Vecchioli, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSM e diretora do Projeto de Reconstrução do Centro Clandestino Argentino. Olá, professora Virginia, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda. Muito obrigada pelo convite para fazer parte desse programa. Professora Virginia, em qual contexto se deu o trabalho de reconstrução do centro clandestino e como a equipe de professores e alunos estava organizada tanto para a criação do dispositivo virtual quanto para a investigação dos documentos e dos testemunhos? Essa reconstrução de um centro clandestino da ditadura argentina foi um projeto que eu tinha iniciado quando trabalhava lá no meu país. porque a universidade onde eu trabalhava, ela era vizinha desse centro clandestino. E mesmo que o centro tenha sido um dos maiores do país, não existe nenhum lugar que lembre as vítimas ou que lembre para as pessoas da comunidade que nesse local funcionou o centro clandestino. Assim, eu comecei aquele projeto quando ainda trabalhava lá e depois que eu fiz a mudança, me incorporei para o FSM, continuei porque o projeto envolvia já desde o início uma parceria com outros colegas da Argentina. Então, a gente se dividiu o trabalho, eu fiz a minha parte e eles lá em Buenos Aires continuaram fazendo a parte deles. E a gente criou uma equipe de mais ou menos 20 pessoas que trabalhamos nesse projeto. Essas pessoas eram tanto da área da antropologia, da sociologia, da história, da arte inclusive, assim como também pessoas que têm competências em termos das linguagens de computação e as linguagens de desenho, imagens por computação. Sim, justamente esse centro clandestino, como outros, foram derrubados durante a ditadura para impossibilitar, em um certo ponto, o trabalho dos testemunhos, dos sobreviventes, porque não tinham como provar que aquilo do que eles estavam relatando, falando, tinha existido. Muito antes da gente começar com esse projeto, a equipe argentina da antropologia forense levou à frente uma escavação, levou à frente uma escavação numa parte dessa guarnição militar, uma guarnição militar que teve em funcionamento quatro centros clandestinos, esse campito que a gente reconstruiu era o principal, e a equipe da antropologia forense conseguiu descobrir os fundamentos dos prédios. Dessa forma, a gente contou com uma ferramenta importantíssima, como eram os dados a respeito do tamanho e da localização dos vários prédios que formavam parte do centro clandestino. Então, uma fonte de dados eram os dados que a equipe da antropologia forense passou para nós, fundamentalmente os planos, fotografias aéreas, da época em que os centros clandestinos estavam funcionando. Também aí entramos em contato com a procuradoria que leva à frente esse processo há 20 anos, e eles compartilharam conosco muitos depoimentos que estão nos processos judiciais. Muitos sobreviventes relataram as experiências que eles atravessaram quando estavam detidos no centro clandestino. Com esses dados e outros também coletados a partir de livros autobiográficos, arquivos orais, etc., a gente conseguiu montar um primeiro rascunho desse espaço do centro clandestino. Quando a gente teve esse primeiro rascunho, aí começamos a entrar em contato com os sobreviventes, vários deles a gente já conhecia seu testemunho, né, pelos depoimentos dados perante o tribunal, e conosco eles ajudaram enormemente para aprimorar esses rascunhos iniciais e levar o trabalho à forma que ele tem definitiva hoje, né, que representa tanto aqueles dados obtidos através dos processos, quanto as próprias lembranças dos sobreviventes, né, que foram fundamentais porque eles tinham tido acesso ao centro clandestino no momento que estava funcionando, justamente porque eles foram, estiveram detidos nesse local. A reconstrução em realidade virtual reúne muitos detalhes que já estavam esquecidos das memórias das vítimas. De que forma esse trabalho contribui para o relato das vítimas e dos sobreviventes? Esse projeto tem várias possibilidades e vários usos, né. Por um lado, como o percurso virtual do centro clandestino aparece acompanhado pelos depoimentos e testemunhos dos sobreviventes, né, ele funciona como um lugar virtual de memória. As pessoas que se interessam por conhecer como era um centro clandestino durante a ditadura, podem percorrer o espaço, podem escutar as palavras dos sobreviventes que eles relatam distintos episódios que aconteceram com eles durante o período em que o centro clandestino funcionou. Então, por um lado, tem esse valor de memória que vai permitir guardar todas essas lembranças para o futuro. Em segundo lugar, porque lá no meu país, na Argentina, existem políticas de Estado vinculadas aos crimes da ditadura, por exemplo, uma dessas políticas exige que no dia em que se comemora o golpe, que se lembra o golpe de Estado, as escolas realizam atividades específicas para recordar, né, os estudantes o que foi a ditadura. Por esse motivo, muitas escolas que são vizinhas desse campo clandestino começaram a fazer uso do dispositivo virtual. E, pelo que me contaram, porque estou longe, né, nesse momento específico da pandemia, que não houve aulas presenciais, parece que o dispositivo foi utilizado muito, muito justamente porque permitia acompanhar as exigências dessas atividades em formato virtual. Então, por último também, esse dispositivo foi fundamental no contexto dos processos por crimes contra a humanidade, porque ele participou de uma das audiências a pedido da acusação. A gente foi convidada pelo tribunal para apresentar o resultado do nosso trabalho e mostrar como era na sala de audiências, a gente conseguiu mostrar na sala de audiências como era o centro clandestino, sendo que muitos sobreviventes tinham falado do espaço, os sobreviventes às vezes foram solicitados para fazer retratos ou ravísticos dos prédios, né, na hora, né, e a partir da possibilidade de fazer uso desse dispositivo, agora eu estou acompanhando de forma remota as audiências, eu já vi que os sobreviventes começaram a dizer, eu conheci o ALGOS X quando eu estava no prédio Y, aquele que as pessoas do dispositivo virtual mostraram que era no lugar X, então eles usam o que eles conhecem do dispositivo para esclarecer ao tribunal em qual local as coisas, as experiências que eles tiveram, aconteceram, né, para especificar melhor como foi a experiência. Então, o dispositivo funciona como prova perante a justiça, justamente porque ele foi montado sobre a base da quantidade de testemunhos que a gente analisou e como esses testemunhos, todos espalhados, todos dados, né, isolados, porque os magistrados, né, e os procuradores não têm como objetivo reconstruir o espaço, eles estão atentos a outras questões, né, como definir a inocência e culpabilidade, né, dos ALGOSs, mas nós tínhamos o propósito de conhecer o espaço, então todos os dados que estavam espalhados por muitos depoimentos, por muitos processos, por muitos livros e tal, a gente reuniu e conseguimos montar essa realidade do centro clandestino, justamente porque todos os depoimentos coletados eram concorrentes, ou seja, todo mundo coincidia e, sobre a base dessa coincidência, o dispositivo foi criado, como também isso envolve provar que os depoimentos dos sobreviventes são verdadeiros, porque se fosse mentira, nunca teríamos conseguido reunir os distintos dados confirmando cada depoimento o seguinte, né, teríamos tido dados completamente distintos, fragmentários, pelo contrário, quando a gente colocou foco nos dados sobre a distribuição dos espaços, como que era a cozinha do centro clandestino, como eram as salas de tortura, todos os depoimentos eram concorrentes e por isso que a gente, sabendo os fundamentos dos prédios, os tamanhos, a gente conseguiu elevar esses prédios e reconstruir como eles eram na época. Professora Virginia, você acredita que essa metodologia também pode ser aplicada em casos de tragédias, como o caso do incêndio da Boate Kiss? De que forma uma reconstrução da boate pode elucidar ao júri e à população o que ocorreu? Sim, como eu te disse, Eduarda, esse tipo de estratégia, essas parcerias muito inovadoras que eu considero muito criativas entre a área da tecnologia, do desenho e das ciências sociais, eu penso que tem um potencial enorme para realizar produtos de impacto na sociedade. Por exemplo, vou dar exemplos, vários, assim para estimular os meus colegas da UFSM a se engajar nesse tipo de projeto. Por exemplo, como seria maravilhoso ter como ferramenta de ensino, e eu como antropóloga social, a recriação de uma aldeia antiga, Cangá, que é um lugar que ninguém pode visitar hoje em dia, porque elas foram destruídas, as populações foram deslocadas, né? Porém, temos muitos documentos, temos depoimentos, a gente poderia perfeitamente reconstruir e nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, os estudantes visitarem essas aldeias e não conhecer os lugares degradados, né? Que, às vezes, essas populações ocupam, né? Por outro lado, no que tem a ver com os tribunais, os processos judiciais, infelizmente, a gente que mora na cidade de Santa Maria conhece muito bem a tragédia da Boate Quias. E eu considero que seria muito importante ter no tribunal, na sala do tribunal, que agora vai ser em Porto Alegre, a possibilidade de mostrar como era o funcionamento da Boate Quias na noite do incêndio. Mostrar, no sentido de permitir que o testemunho do sobrevivente, ele esteja acompanhado pelo percurso virtual dentro da Boate, porque existe um material muito, muito valioso de documentários, né? Existem filmes, mas a diferença com um dispositivo virtual interativo contrastando com o documentário, é que o documentário tem um início, tem um meio e tem um fim, uma sequência única, né? Ao invés, esses dispositivos interativos permitem percorrer segundo e realizar um itinerário que vai mudar segundo as necessidades da hora, né? Por exemplo, um sobrevivente que precisa mostrar onde ele estava na hora que viu o foguete ser acesso. Um outro sobrevivente precisa descrever como ele conseguiu sair da área do banheiro para a porta da frente. Enfim, os testemunhos poderiam ser acompanhados por um tipo de reconstrução virtual que seria de muita utilidade para provar a verdade das pessoas que sobreviveram à Boate Quias, porque mostraria com precisão onde que eles estavam, como que aconteceu, como que deu para olhar e enxergar o que estava acontecendo. Vou colocar um exemplo. Os promotores do julgamento contra os guardias do campo de Auschwitz na Alemanha, eles recorrentemente diziam para a justiça, não, a gente não teve envolvimento nenhum com os crimes do nazismo, porque a Auschwitz era muito grande e a gente das torres de vigilância não conseguia enxergar nada, até que o promotor federal decidiu reconstruir o espaço das torres e o campo somente para conseguir identificar se uma pessoa acima da torre conseguia ou não conseguia saber as coisas que aconteciam e foi provado que qualquer pessoa dentro, acima da torre conseguia enxergar o que acontecia dentro do campo de Auschwitz. E essa foi uma prova utilizada contra esses algoces que sempre se reivindicavam inocentes, porque segundo eles não chegavam a enxergar os fatos por causa da distância. E através do dispositivo virtual, eles provaram que eles estavam mentindo. Então, como nessas tragédias o que está em jogo são coisas tão dramáticas como a perda massiva de vidas, eu penso que seria muito importante contar com um dispositivo que auxilie ao trabalho da justiça nesse sentido. Professora Virginia, eu agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista. Te desejo um bom trabalho. Oi, muito obrigada, Eduardo, e muito obrigada à equipe toda. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o trabalho de reconstrução em realidade virtual do Centro Clandestino Argentino. A gente volta na próxima segunda, às 8 da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da UFSE. Até o próximo.